Olá, telespectadores, bem-vindos novamente a meu programa Jornal Semanário. Hoje, assiste a informação importante com a nova Cefa Estada de Jogê Ramos Orta, até tem a proclamação de independência. Loura-noura-noura-sinvalu, fula-novembro, retinan-reum-ide, atosia-ritinolores, lima, maca-loura-noura-povo-toma, nebe-ha-cara-que-independência. Temos asistência secretário-geral ONU, que segera no tawatenção de manutenção de Timor-Leste. Tiremai, e te acompanhamos. Seja a informação importante com a nova Cefa Estada de Jogê Ramos Orta, até tem a proclamação de independência, loura-noura-noura-noura-sinvalu, fula-novembro, retinan-reum-ide, atosia-toura-noura-sinvalu, maca-loura-noura-noura-sinvalu, tignan-ne Timor-Leste comemora, loura-noura-noura-noura-noura-sinvalu, foi no novembro, que se reuniu em Lima, mas o povo do Timor, a independência, o sistema governo, a proteção, a liberdade, o sistema econômico, social, inclusive o cidadão. O que o Lovato representa o Comitê Central Toma, representa o povo do Timor, a Itarona, a Bolsa, a Bolsa, e 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 a Bolsa, momento novo, calohan nekukun, hija Timor-Leste, calohan nekukun, e bem mais hoje, ameaça conflito adotáman. O Declaração Unilateral Independência, a voz Francisco Xavier Moral, a voz chave, o Nicolau Lovato, do Comitê Central Fratilhênia Nára, que se tia coadinha os certalhos durante os atos que se é muito povo Timor-Leste, povo Loroçai, povo Abó Lafaique de Oã, povo de Bé descendente e os atuais em Sira, o povo Atembaran e português. É uma mesa que aventureiros, navegadores, comerciantes, missionários. Deve tina atoslima liuá, Sira-Hácat, Tó, Maitó, Timor-Leste em 1515. Tina atoslima nha lara, história necoa, ramata e momento da barra. Ratum, bandeira portuguesa, Rassai, bandeira RDTL, e a 28 de novembro de 35. Mas que há-me momento da barra, jovem deite, 24 anos, 23, 25, 26, estudos lá, e a experiência lá. Mas bem, é momento, Ratum, bandeira, Portugal. Ratum, o respeito. Adia, Rai, Tia. Tempo, 24 anos. Fui da dão, Tinarum, a liuá, maca entrega, vambandeira, e te fote, atum, e a 75. Tamba, samba, comitê central, temi, república democrática. Lá, os tamba, liafuang, liafuang, idê, anessa, liafuang, barac. Lá, tamba, Itacarag, duni, Rai, dané, nia, ae, rin, maca, democracia. Democracia rolei, democracia rojustiça. E tenha poder soberano, Rat, e da, maka, presidenta república, governo, parlamento, e da, maka, poder judicial. Ae, rin, rin, ae, maca, anessa, ae, rin, bau, ma, democracia timor-leste. Ia, comemoração, loran, proclamação, independência, tinang, presidente república, Zusei Ramuzorta, condecora veterano, hamutuk, atus nen, ruanuluresin, walu, baseia, ba, decreto, lei, presidencia república, número, si anuluresin, tolu, barra, rin, ruanuluresin, rua, loran, ruanuluresin, hat, fulan novembro. Condecora saune, condecora veterano, sirahograu, ordem, funonain, atus, id, tolu, nuluresin, nida, ordem, guerrilha, tolu, nuluresin, sia, ordem, nicolau, lobato, atus, hat, nuluresin, lima, no, orden, valentil, tolu. Felicitas, borges, aderito ximenez, gemen. Presidente da Repubblica apela para o Parlamento no órgão legislador sirah adquiria quadro legal IDAN, nebebazia dunhi, barra, lidade, morris, timor, nian. Presidente da Repubblica, ziramos orta e enia discurso focaleu para o setor de justiça e Timor-Leste. Tamba tu ir se festado lei Timor-Leste nian, adota de tu sirai selok nian, non la refleta barra lidade sociedade no sistema morris país idané. Tamba ne se festado apela para o Parlamento no órgão legislador, atuhare quadro legal IDAN tu ir realidade e Timor-Leste. Sirenebeia papel atu ezekuta justiça baseado ya prinsipus itiria konstituição leis nebe maiosi lei ina konstituição sire estuda leis nebe maiosi parlamento leis balong itasimu hosi raiz selok civilização sel selok esperiença selok leis nebe tuiri ita nia sistema ita la inventa buato totu ma be delaruma ita tenge buka adapta principius pratica nebe ir raiz selok ita estuda ma be adaptaba ita nia realidade la belle copia date la belle halocopie paste tamba Timor-Leste la os estado ida cem anos, quinhentos anos, oitocentos anos ita cara que valou ao princípio na vez século XXI nian ma be d'motem que haré na fatem va fiar tradição i experiencia raiz selok timor-leste nian leis la belle automático copia tamba expert balong, technique balong hatete fajeruit ba ita ita tenke tuir realidade timor nian ti nam batinam teros trauma oi 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 tau oi oi e se tohalo lei que la reflete teros e dané la reflete realidade e dané psicologia e dané e a cerimonia com o oração loron histórico nacional né estado timor-leste condecorra moço veterano luta na em sirana nebe foona sirana e a dedicação e a processo luta ba libertação nacional condecorante cira composta o cidadão nacional no estrangeiro inclui governador ntt victor lascoda nebe mos forcida na contribuição batimor-leste e a independência e a cerimonia nacional nela reta a participação do cifo governador matanrua no líder nacional caira lazana na guzmão nebe reta a participação do cifo membro órgão titulares ex-titulares autoridades civis não militares corpos diplomáticos no mos comunidade russa município humana tutu horário ceremonia atum bandeira nacional se halau iatuku hatlorai equipa cobertura jemen taurumata ruak hateten halau com lei pensão vitalícia nebe competência parlamento nacional nha suceder civil nomos manifestantes sir russa movimento universitário sir ratou na exigência para o parlamento nacional onde russo atum halau com lei pensão vitalícia tam lei refere lafo benefício do povo relaciono exigência primeiro ministro taurumata ruak hateten halau com lei pensão vitalícia ne parlamento nacional maquia competência atu decide taurumata ruak actuir partido plp nebe ne lideramos contra lei pensão vitalícia ne mais dependemos ba decisão russi partido sir seluk ne berretan assento i a parlamento nacional lei pensão vitalícia ne atividade da parlamento nacional tem que decidir alter mas tem que tem que e azenda não é pelo menos se não é partida não é não é contra também continua a azenda agora com certeza o parlamento nacional os partidos devem partir e sua excelência presidente do parlamento nem a renoção nem até preocupação se se não partir de ser seluk não portanto eles estão aqui ao parlamento que lá os primeiro ministros tem que com vaira antes né presidente república José Ramozorta promete-se que qual o primeiro ministro no órgão legislativo onde ela com lei pensão vitalícia e retina em rua no recinto lo também política dar compromisso eleitoral no lei refere para o benefício do povo lei pensão vitalícia número ida para o parlamento nacional e no novembro tinang rihuruanen ben vinda sim jemen lida 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 caira la srana guzmão hato solidariedade para povo palestina e a cidade de berlin e liga lida domingo né kaira la srana guzmão amudou com membro partido esquerda alemanha nian mlpd atou sentidos solidariedade para povos palestina liga a situação fundo e arranha a rádia parte claramente jornalistas e a mens o vier da costa ne acompanha kaira la srana Ação solidariedade do Partido Esquerda MLDP é um sentimento de solidariedade do líder nacional. Ação solidariedade do Partido Esquerda. 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 Umaione de solidariedade do Partido Esquerda. e que ganhe a melhor vida. Um abraço a todos vocês. Governo português na Austrália, a carga ajuda no ambiente em relação ao setor privado e Timor-Leste. O presidente da Câmara de Comércio na indústria Timor-Leste no Estrutura terça-me ao encontro com o secretário de Estado de Internacionalização Português-Nian no representante da Embaixada Austrália-Nian onde realmente em relação ao setor privado e nação ruané. O objetivo é que o encontro é a torradia de relação entre a empresa Timor-Leste, Portugal no Austrália, na nossa empresa Hiraknebe e a ligação com a Câmara de Comércio na indústria Timor-Leste. E a Sarumatoni colhemos com o novo apoio do setor privado CIRA, Lirúcia e Câmara de Comércio na indústria Timor-Leste. O secretário de Estado de Internacionalização Português considera a adesão Timor-Leste-Nian para a ASEAN a nessa oportunidade no governo português se ajuda Timor-Leste na participação. Mas o que nós gostaríamos de ver era a colaboração entre as empresas portuguesas e as empresas timorenses, entre as associações portuguesas e as associações timorenses e as câmaras de comércio, e aqui em particular com a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste. Portugal é um grande apoiante da integração de Timor na ASEAN, como também da integração de Timor na Organização Mundial do Comércio. Nós temos estado a trabalhar com o governo de Timor para ajudar naquilo que podemos ajudar à participação, à integração de Timor nessas estruturas internacionais. É aquilo que o governo de Timor deseja, é integrar a ASEAN e a OMC, e nós estamos lá para apoiar os nossos amigos timorenses nesses objetivos. Vice-presidente de cooperação na promoção Câmara de Comércio na indústria Timor-Leste em Atete, enquanto o NBCC-ITL ralou o secretário-estado de internacionalização portuguesa Nian, no representante embaixada australianê, colhia com o apoio NB, Portugal, no Austrália, a Tufoba, Timor-Leste. Apoio base é a ITL, mas se ajuda para a Tareco em termos de saída, mas a Câmara de Comércio precisa para ser a Tupoio, e o apoio reforça a instituição e reforça o setor privado. Então, se a Tareco parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, ou a Câmara de Comércio e Indústria na Rua, e ao mesmo tempo, haremos possibilidade de ser o que vai ir a fortalecimento do setor privado do Timor-Leste. E lá, o SIDENERIC, o que nós temos a discussão com a NB, haremos possibilidade para toloquemos a ligação de mercado entre a nação Cira, para a nossa ITB facilitar produtos Cira-Belessaios Timor-Leste, mas na nação CER. Encontro no NB, ha lá o secretário-estado português internacionalização, no representante Embaixada Austrália e Timor-Leste, a cara que atua a TN, programa prioridade Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste, no apoio saída MAC, Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste precisa para o futuro. Dilma Suzete, GMN. Representante especial governo Austrália, em encontro ministro petróleo no Minerais, onde colheu com a nova plana, ato data cadouras no Timor-Leste. Quinta semana, representante governo Austrália, ha mutu com ministro petróleo no Minerais, ha lá o encontro, onde discuti com a nova receita, a Minerais, justa semana, neve durante, sem preocupação, na parte Timor-Leste. Representante especial governo Austrália, em encontro ministro petróleo no Minerais, atentam, projeito da semana, importante a TESB na Austrália. Proud and pleased to have been appointed Australia's special representative on the Greater Sunrise Project. It's a very important project for Australia. We want to see the Greater Sunrise Project go ahead, to be economically viable and to be a productive contributor to the Timor-Leste economy. It's a very important project for Australia and I'm very pleased that we've had some very useful and productive discussions with the minister. The minister is doing a great job, really, in advancing this project in the interest of Timor-Leste and we want to work with the government. The minister of Petróleo and Minerais reconhece the presence of the representative of the government of the Australian to do the negotiation with the Bacca Doras in the Timor-Leste. In the Timor-Leste, we will be able to do the development of the project. Relativamente, the project of the Grid Sunrise has a plan and a strategy Timor-Leste has a big deal with the project of the CIMAN. We have a discussion with the Mr. Steve, it was the support of the political Russia and my part, Russia and Australia and my part, that during my Emaida who knows Timor, my most of the service is a Timor, my friend, and it's not the Emaida that the government confies, but it's a big deal that everything is going to be for the S. Rajnebe during the time that we have to develop but it's a big deal. So, with the name of the Honorable Steve Brake, we will do the negotiations that we will conclude and we will conclude and we will continue the development of the camp. The second week, the Secretary-General ONU visit Timor-Leste to take care of the nutrition and the health of Timor-Leste. That is important for building up the health of starting with children, of course, but also the cognitive development the brain development and people's well-being. And the government of East Timor has decided to become one of the 65 member countries two years ago by an official letter of the Prime Minister. They said, we want to do to prioritize good nutrition together with food security and food systems. please come and support us in bringing the right players together and make them work together at every municipality to end all forms of malnutrition by 2030. and make them O Procento Ratnolo Recinhito sofre má nutrição. O Diálogo Mesa Redonda com a Sociedade Civil no Acadêmico Sira. Juliana Pereira, Jaime dos Santos, Gêmen. Sefe Negocedor de Limitação Fronteira Marítima, Cairela Sarana Guzmão, atou sentido condolência para a família diplomata Frances Vendrell. Lirou-se carta ao comunicado oficial. Sefe Negocedor Principal Fronteira Marítima, Cairela Sarana Guzmão, atou sentido condolência para a família Matibian, Frances Vendrell. Frances Vendrell é um princípio que se dedica em uma tomada e que quer dar uma defesa de direitos humanos durante a morte. A minha carreira é extraordinária para a dificuldade da ONU, que é um problema contra a injustiça. Vendrell é um diálogo que resolve o problema. Sanan Guzmão lembra que Vendrell é um importante para o Timor-Leste na luta contra o Congresso. Desde a invasão indonesia, Nian e Atina Ringuida atua se agitou no Ressinlima, durante o período de ocupação de Laran. Sanan Guzmão tem sentido condolência para Frances Vendrell, a família e o amigo Sirahotu, e ao momento difícil de lidar, que já não fale Vendrell e a contribuição para a dama na dignidade humana e a Timor-Leste na luta contra o Congresso. A quarta semanada é um deputado de Jaira e a Sala Comissão B, que já não fale Vendrell é um deputado de Jaira 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 de Jaira. Segurança no defesa. Mais bem, e não se matem bem, José Bernardo, aconselha só o deputado Comissão B, também o deputado Cira preocupa ela ao encontro. 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 Cira preocupa ela ao encontro. Tinha reunido todo o KZAC há 20 anos. Agora, o PNTL é a declaração. Daíno, suspeito na igreja cumprir a cela de detenção e a comando PNTL município dele que deixou o processo de termina. João Carlos Marito da Costa, Jemen. O PNTL município dele é a declaração. Nanti di WQC ada industri, di sana pabrik-pabrik akan berdiri untuk melakukan produk-produk seluruh komoditi dari Indonesia untuk bisa diekspor ke berbagai negara. Yang kita bangun ini adalah sebuah daerah ataupun sebuah tempat yang sangat besar untuk dia menjadi kota, bukan saja seperti pasar, tapi akan menjadi new city, sebuah kota baru di Pulau Timur, antara WQC dan Wini menjadi sebuah kota baru besar, bukan cuma pasar bangun beberapa toko, tapi huge city di situ, kota besar, sebuah kota besar yang terlibat dua negara di dalamnya. Victor Buntilulais Kodatmos, Planeia Ona Atuhari Guesthouse di Munisi Peloteng, Nobobonarum. Saya ingin untuk live cattle, range mungkin di Los Palos, kita lihat untuk membangun range yang besar, baik, kami sudah membuat di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba, kita sudah buat, dan kita ingin juga hadir di sini untuk membangun range yang di... Saya akan lihat dulu tanahnya di Los Palos dan Maliana dan tempat lain untuk kita ini. Gobernador NTT Nemos, hato agradecemento para o Estado Timor-Leste, tambah reconhecen ya contribuição ba Timor-Leste na luta ba Ucum Rasi-An, hodikon dekoran ya o medalha mérito, ia cerimonia proclamação independencia ba Dalarhat Nulu Resinghito, ia munisipu Manatuto, segundanem. Agustin da Costa, GEMEN. Itabotsira, acompanhati na informasão importante do Sistema Nidanei, amatuku ekipanibar serviço ba Producção Programa Nidanei, deseja bom domingo ba Itabotsira. Adios.